A luta pelos direitos dos casais homoafetivos ainda é grande. Para garantir o cumprimento de cada um deles, é indispensável o amparo das leis. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Piauí, por exemplo, defende a garantia destes casais na inscrição de imóveis na Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, ADH. Bom, o projeto ele dispõe que as relações homoafetivas, elas e as pessoas que têm a união estável, nesse caso, eles podem se inscrever nos programas habitacionais do governo como uma família. Como é isso? Hoje as relações de homossexuais ou de lésbica, hoje tem um grande número de pessoas, de casais que estão adotando crianças, de casais que estão fazendo o processo de inseminação artificial para poder ter seus filhos, para poder ter família. Então, nós estamos aqui priorizando a família e destacando que é importante que nos programas habitacionais, eles, ao serem considerados uma família, eles têm prioridade nas listas de inscrição. É um projeto que ele está baseado no amparo legal brasileiro, nós temos a própria Constituição Federal que diz que a moradia é prioridade, não é? É uma política social no Brasil, nós temos a própria Justiça que já garantiu que as relações homoafetivas não podem ser discriminadas, que as pessoas homossexuais não podem ter discriminação. O projeto visa reforçar este direito de garantia de propriedade de imóvel por casal homoafetivo, que já recebe atualmente o amparo pela aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tivemos, nesse período, com a mobilização dos movimentos sociais, tivemos avanços que foram bastante consideráveis, como o direito a casar. Quando casais homossexuais, casais LGBTs podem casar civilmente, equiparam-se nos direitos. Já pode colocar o companheiro como dependente em plano de saúde, o direito a adoção, o direito a requerer pensão no caso de falecimento. Então, são avanços que são bastante consideráveis. O que é preciso fazer é a manutenção desses direitos. Estamos vivendo em tempos bastante sombrios, em tempos em que os homofóbicos saíram do armário. E, a todo tempo, nós estamos presenciando o risco de perder esses direitos. Então, o que precisamos fazer é nos manter resistentes e na cobrança da manutenção dessa dignidade, da dignidade da população LGBT, de garantir esse direito de casar, garantir o direito de ter a propriedade, de ter a casa. No caso de falecimento, o mesmo manter-se com a manutenção daquela posse. Já vivenciamos casos em que um casal de lésbica viveu 14 anos juntas, e uma das partes faleceu, e a família da moça que tinha falecido veio e tomou todos os bens. Ele desconsiderou que, em 14 anos, existiu a construção conjunta de um bem. E a outra parte teve que requerer, na justiça, o reconhecimento dessa união e o seu direito na parte que lhe cabia. Carmen é advogada e vive um relacionamento homoafetivo. Ela destacou os avanços e direitos já conquistados pelo segmento. Nos últimos cinco anos, nós tivemos avanços bastante consideráveis para vários segmentos. o nome social da população trans, poder retificar esse nome e colocar o nome que lhe convém, o nome que aquela pessoa se sente melhor. Para mim, casar e poder mudar o nome, poder colocar o nome que eu me reconheço, são dois avanços que são significativos demais. Eles provocam uma mudança significativa na vida daquela pessoa que é beneficiária dessa mudança. Entre outras coisas, posso falar localmente que, nos últimos 14 anos, fazendo essa retrospectiva, tivemos avanços que foram bastante consideráveis. E vale sempre a pena ficar citando a criação da Delegacia de Direitos Humanos, o Centro de Referência LGBT Raimundo Pereira, o Disque Cidadania, que hoje foi transformado em 153, que é um número em que se recebe denúncias de qualquer tipo de violação de direitos, inclusive de homofobia e de intolerância religiosa. existe uma rede de proteção, o que falta é essa rede ser fortalecida.